E que eu acho que este corpo este bate calado Mostrando parte do escritor como a esfera gráfica Eu sou palavra, 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 palavra Mas qualquer machete-se como um macete-se enquanto eu posso grato Mas é que este corpo foi emprestado, o corpo me deu alçado Mas este texto é o meu corpo para sempre, a mim é que o disco não se gato Sacalá, sacalá, sacalá Mas o que é que é o patinho, descarrega-me o sacalá Sempre um dofre dentro de nós O elemento físico não é puro longe Por isso, eu lhe imposto, eu não toro longe Se tu quiser combar, só dito, sacalá Sacalá, sacalá Aquele dor é pelo peor, eu lhe disse o filho da mamá Sacalá, sacalá, sacalá Não tomei que eu mou coni, sou glória, pina tua Sacalá, sacalá Não tomei que eu gostarão Não tomei que eu gostarão Com este sentido, não tomei Foco o teu ídolo, ouvido Não tomei, não tomei, não tomei, não tomei Canta a palavra que sai a mão boa Tu vi tão querida, não tomei Depois que tu vestirei nas fregórias e domei Tanto é fico, eu não tomei, não tomei Tanto é fico, eu não tomei Ela gira, eu não tomei Parece o vento, não tomei O seu arma pinta-ma Vem a estar no meio-te, não tomei O que é isso? 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 O que é isso?